Fala pessoal, Rogério, IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando sequência aí, trabalhando na parte de conceitos do Samba e também a parte de arquitetura. Segunda parte. Então, na primeira parte nós trabalhamos alguns conceitos, principalmente voltado para os daemons, SMBD, NMBD e a parte de WinBind. Também mostramos as diferentes versões do protocolo SMB 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, quais são as diferenças que tem entre eles. As principais portas utilizadas, 137, 138, 139, que são portas NetBIOS, e também a porta 445. 465 é a porta SMTPS. Também a porta 445, que são portas utilizadas para comunicação. Hoje nós vamos, dentro do conteúdo que nós vamos estar trabalhando aí, vou falar um pouquinho a respeito das diferenças entre o Samba 3 e o Samba 4, a respeito dos módulos do VFS, e também a parte de CTDB e também a parte de clustering. Bom, entendendo um pouquinho aqui com relação às principais diferenças do Samba 3 com o Samba 4, quem vivenciou isso aí já há algum tempo, sabe que o Samba 3 tinha algumas limitações, principalmente voltadas para os seus recursos. Criado em 92, no ano de 1992, dentro das principais features que ele já trazia como padrão, nós tínhamos ali a possibilidade de você trabalhar ele como sendo membro de um domínio. Então, era possível você pegar uma máquina que estava com o Samba 3 e integrar ela diretamente a um servidor de domínio da Microsoft, utilizando, por exemplo, um 2003, um 2008. Então, era possível você fazer esses tipos de integração entre eles, ele atuando como membro de um domínio, ou então ele trabalhando com o formato de stand-alone server. O que seria esse formato de stand-alone server? Que é quando você tinha a possibilidade, principalmente, dele trabalhar de modo autônomo, onde você poderia criar os usuários dentro dele mesmo, você poderia trabalhar toda a parte de compartilhamentos, disponibilização de compartilhamentos, gerenciamentos de usuários, tudo isso era passível de ser realizado diretamente dentro dele. Porém, quando a gente olhava ele, principalmente quando transformava ele em um PDC, ou ele atuando como um BDC, nós tínhamos ali exatamente funcionalidades um pouco distantes do que era o que era exercitado pelo Microsoft Active Directory. Então, toda a parte de controle voltado para GPOs, Kerberos, nós tínhamos uma dificuldade muito grande voltada para isso. Em 2012, nós tivemos um grande salto voltado para esse ferramental, foi quando foi lançado o Samba 4, ainda embrionário, vamos dizer assim, com algumas correções a serem realizadas. O Samba 4 foi realizado e ele trouxe ali um domínio totalmente diferente quando era voltado para gestionar toda a parte de domínios. Isso porque, dentro das funcionalidades que ele trazia, dentro dos componentes que ele já integrava dentro dele, nós temos ali a utilização tanto do Kerberos, LDAP, DNS, gestionamento de GPOs, chamadas RPCs, todas essas aí permitindo fazer o gerenciamento, inclusive toda a parte de integração que é realizado entre os dois. Considero que essas são as principais diferenças que você tem do Samba 3 para o Samba 4, nativamente ele trazendo dentro de si uma compatibilidade praticamente total com o servidor da Microsoft, o Active Directory. Então, ele está ali se equivalendo em nível de floresta de domínio ao 2008 R2. Bom, vamos lá. Outro item aí também é o Virtual File System. Hoje o Virtual File System, se a gente for olhar ali dentro dos módulos do Samba, o que acontece? Ele traz para você a possibilidade de você estender algumas funcionalidades a mais. Então, quando nós olhamos para o Samba e vimos algumas funcionalidades já na ativa dele, algumas outras, existe a possibilidade de você adicionar através dos objetos, dos módulos que são fornecidos pelo VFS. Então, eu vou dar uma demonstração para vocês aonde que esses módulos ficam, ainda a gente não vai entrar como ativá-los e vou passar por alguns ali falando a respeito qual que é a funcionalidade de alguns desses módulos que podemos incorporar aí dentro do Samba para aumentar as nossas funcionalidades internas. Eu vou entrar primeiramente aqui dentro do diretório. CD barra USR, Lib64, então, dentro das bibliotecas, Lib64. Aí nós temos Samba VFS. Vou trazer uma listagem longa deles aqui. Esses são alguns módulos que nós temos dentro do VFS e as suas opções. Então, uma vez que nós estamos dentro do diretório, deixa eu dar um ls novamente menos l aqui, poderia destacar alguns destes, tá? Como sendo dentro do Samba, são alguns que dentro do dia a dia são aqueles que a gente mais utiliza. Então, por exemplo, nós temos aqui o Audit, que vai permitir você pegar e configurar, implantar a auditoria dentro do seu Samba. Isso aqui é essencial, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que é necessário, muitas vezes, você ter auditoria de tudo o que acontece em uma determinada pasta ou tudo o que está acontecendo dentro do seu Samba. Então, aqui você consegue definir, por exemplo, que você quer estender esse módulo do objeto referente à auditoria. Imagine o cenário de uma pasta onde você quer auditar, por exemplo, aquilo que é excluído, permissão que foram modificadas. Então, tudo isso aí é importante para você extrair informação. Geralmente, essas informações, elas são armazenadas como o RSSLog, que é o sistema padrão de log do sistema. Por padrão, ele geralmente manda essas informações do Samba sendo armazenadas dentro do RSSLog, dos arquivos de log do sistema. Outro recurso que você pode estar utilizando também é esse aqui da ACL. Tanto a ACL no padrão do Trivial Database, que é o TDB, como também o ACL no X ATTR. Hoje é comum você, além de ter as permissões padrões, ser necessário você trabalhar com o controle de acesso, usando a CLs. No Windows, nós utilizamos o controle de acesso, aqui no Linux, nós podemos utilizar também esse controle de acesso. Então, para que você coloque a CLs, consiga configurar a CLs dentro das suas diretórias, das suas pastas, você pode utilizar esse módulo para fazer essas configurações. Outro item que é super interessante, que tem nas máquinas Windows, é a possibilidade de você trabalhar com Shadow Copy. Isso facilita muito, muitas vezes, quando você precisa voltar rapidamente a algum arquivo. Se você tem algum compartilhamento que tenha habilitado o Shadow Copy, é possível você pegar e rapidamente estar retornando a alguma daquelas cópias de sombra que foi realizada. Aqui você pode ver que temos o Shadow Copy 2 e o Shadow Copy, porque o Shadow Copy 2 tem algumas funcionalidades, até um pouco a mais. Do lado de cima aqui, nós temos o Recicle. O Recicle é utilizado para todas as vezes que você criar uma lixeira, excluir algum documento, você consegue fazer uma configuração para que ele envie esses documentos excluídos para dentro de uma lixeira, possibilitando você fazer uma auto-recuperação depois. Esses aí, pessoal, são alguns dos módulos. Temos diversos outros aqui que você pode estar consultando, que ele tem suporte. Olha lá, Virus Filter. Temos, apesar de todos ainda não estarem aqui, dá para você colocar alguns outros módulos, inclusive módulos que dá para você checar, por exemplo, se o seu arquivo está infectado. Então, temos outras possibilidades que podem ser configuradas aqui dentro. Recomendo que vocês deem uma olhada, caso, pelo menos de forma mais geral, deem uma olhada nesses outros aqui. Temos uma documentação, você vai ver lá dentro do wiki do Samba.org. Temos, vou passar até como referência para vocês, temos uma relação de módulos e os seus descritivos. Como você pode ver aqui, toda a parte de módulos é provided by Samba. Então, ele traz para você todos esses que a gente estava falando e a descrição para que serve cada um desses. Então, dê uma olhada nessa documentação depois que ela é super proveitosa para você saber para que serve cada um desses aí. Mas acaba que dentro do dia a dia os que a gente mais utiliza na parte de operação são aqueles que eu acabei de falar. Beleza, pessoal, falando aqui de um outro assunto relativamente mais novo, nem todos têm conhecimento deste, que é a respeito da clusterização do Samba. hoje isso é possível com as versões novas que nós temos aí. Então, a partir da versão 4.2.0 você tem essa possibilidade de estar fazendo essa implementação. E toda a parte de CTDB do Samba que é o que vai permitir você fazer toda a configuração do cluster com CTDB, a parte de buildings, resolução de problemas, então tudo isso aí será possível fazer. Primeiramente, o que eu queria falar para vocês aqui, já que ainda não é o momento da gente trabalhar toda essa parte de implantação. Hoje é super importante a questão, por exemplo, de balanceamento, ter a alta disponibilidade e até mesmo essa parte de balanceamento de cargas do seu servidor. Muitas vezes o servidor ele ficava com sobrecarga, você tendo apenas um servidor para realizar todo o processo, seja da parte de cargas de compartilhamento, seja quando o seu servidor dava algum problema, como é que você ficava na mão até você ter uma outra solução. Então, quando a gente olha para o CTDB, nós temos exatamente um cluster do nosso database. Ele tem ali, a partir daquela versão que eu falei, ele tem a possibilidade de você prover a alta disponibilidade exatamente das suas cargas. Entre as principais funções que nós temos dentro dele, do CTDB, nós temos o seguinte, hoje, hoje ele traz para você dentro dessa versão que nós temos aí, uma vez que ele é feito a implementação, nós temos a possibilidade de total reconstrução e recuperação em caso de falhas. Então, caso você tenha alguma falha em algum nó específico, ele consegue fazer a recuperação automática. Além da recuperação, nós temos aí toda a parte de monitoração que ele vai estar realizando dos nós do nosso cluster. Então, nós temos um serviço que vai ficar rodando em cada um dos nós e ele fica monitorando estes, tá? E toda a parte de gerenciamento de endereços IPs que serão fornecidos para os nossos clientes para que eles façam os acessos diretamente, inclusive de forma transparente. só para ver se o nosso servidor do Samba já tem suporte, se você rodar o comando smbd menos b e fazer uma filtragem grep menos i, vou pedir para ele trazer para mim o ctdb e vou colocar também aqui para ele trazer toda a parte de cluster. Então, ele deve trazer para você aqui toda a parte de cluster suporte, está vendo? Features. todas as features que ele tem suporte e aqui toda a parte de tanto armazenamento etcdir, help binddir, rundir, socket, vardir e a parte de datadir. Então, todos eles aqui com suporte. Então, nessa versão que eu estou atuando do Samba aqui, ele já dá essa possibilidade de você fazer esse tipo de implantação. Então, eu já poderia estar implantando ele diretamente nessa versão. a fim de documentação também, quem quiser dar uma consultada lá dentro do IC do Samba, todo esse material que eu estou me baseando exatamente no material oficial, tanto para estudos como também implementação. Então, nós temos aqui dentro dele, temos toda a parte onde você consegue fazer o building, as informações de qual a versão atual que ele tem que ele tem suporte, você consegue visualizar nesse endereço aqui as principais funcionalidades que ele tem, inclusive uma documentação completa referente como que você realiza toda a parte de configuração dele, clustering com NFS, está vendo? Adicionando os IPs públicos, então toda a parte de configuração que ele vai estar utilizando, aí nós vamos ver mais na frente específico sobre isso, você tem aqui dentro da documentação. deixa eu fechar essas duas páginas aqui. Bom, pessoal, com isso nós conseguimos terminar essa primeira parte, o peso dela, como eu falei, é um peso menor, nós temos aqui a parte de conceitos do samba e arquitetura, então decorremos todos esses assuntos aqui, nesse vídeo agora nós entendemos um pouco mais a respeito das principais diferenças do samba 3 com o samba 4, trabalhamos também toda a parte relacionada ao uso dos módulos, conhecer um pouquinho a respeito dos módulos, consciência sobre samba do samba VFS, trabalhamos também aqui a parte de você conhecer um pouco mais a respeito de clustering e CTDB, e aqui nós temos uma lista parcial exatamente dos termos, dos utilitários aqui, SMBD, NMBD, o próprio samba e o inbind, beleza? Na próxima série nós vamos trabalhar agora com o samba, toda a parte de configuração do samba, esse tem um peso um pouco maior, então aqui você tem que mostrar habilidade em trabalhar com os daemons, trabalhar com todas essas configurações internas, desde toda a parte de gerenciamento dos arquivos, parte de registros, configuração de parâmetros e variáveis, uso de TLS dentro do samba, validação das configurações, realização de troubleshootings, entendendo como é que funcionam as ferramentas do Windows, Windows Tools para fazer a configuração do samba, então todas essas ferramentas aí, todo esse ferramental nós vamos estar conhecendo no próximo vídeo, acredito que essa próxima etapa aqui nós vamos estar dividindo em dois, como é mais conteúdo, em três, quatro vídeos na verdade, pequenas partes aí de 15 minutos para vocês entenderem um pouco mais como que ele funciona, beleza? Grande abraço a todos, estudem bastante, qualquer dúvida coloquem nos comentários aí ou sugestões, valeu, até mais!